Olá pessoal, esse daqui é mais um tutorial do ANSYS. Nesse tutorial vou estar mostrando como utilizar a opção de análise térmica do ANSYS. A opção que iremos utilizar é essa daqui. Transiente térmica. Para ativar a função, você clica e arrasta para o painel de projetos. É esse. Esse tipo de análise que nós vamos fazer, ele é simples, não tem nenhum grau de dificuldade nele. Então, vamos seguir, como mostrado nos outros vídeos, todas as etapas do plugin de análise térmica. Vamos clicar primeiro em geometria. Pronto. Vamos clicar no plano XY. Clicou no plano. Sketching. Vamos usar a opção de retângulo por dois pontos. Agora você clica em algum lugar aleatório aqui no plano. Coloque um retângulo de qualquer tamanho. Depois clica na opção de dimensões. E na opção geral de dimensões. Depois clica em uma aresta. E só mover o cursor um pouco para o lado. para ele colocar a cota. Aqui o meu once está em milímetros. Então, prestem atenção de vocês como é que vai estar. Vamos colocar com 5 milímetros. E este aqui, um 50. Fez isso. Clica em extrude. E vamos colocar 100 milímetros. Depois clica em gerar. Então, nós temos um retângulo de 5 por 50 por 100. Beleza. Pode fechar aqui. Vamos colocar as características do modelo agora. Vamos colocar as características do modelo agora. Ah, carregou. Depois que abriu a janela. Vamos clicar em mesh. E temos que atribuir a malha para o modelo. Como isso é uma peça pequena. 5 por 50 por 100 milímetros. Nós podemos, clique em aqui. Deixar a opção médio ativada. Este vai ser um modelo que não vai exigir tanto processamento. Depois que cliquem com o botão direito em cima de mesh. Gerar mesh. Vai ser bem rápido. Clicar, é... Criar a malha para ele. Ah, pronto. Vou dar um zoom aqui. Ficou... Uma malha bem criada. Então, tamanho bom. Depois... Ah, antes de... Esqueci de falar uma coisa. Minimizei essa janela aqui para mostrar. Vocês podem ver que algumas opções aqui no toolbox tem um reloginho. Essa daqui que nós estamos utilizando, por exemplo, tem. Isso quer dizer que nós estamos fazendo uma análise em função do tempo. Então, um dos dados que nós temos que colocar nuances é o tempo. Por exemplo, em quanto tempo que eu vou estar fazendo... Em quanto tempo que vai ocorrer essa simulação? Por exemplo, 10 segundos? 1 minuto? 1 hora? Isso é uma informação que nós vamos ter que imputar nesse plugin. Para colocar ela, é só clicar aqui, ó. Opções da análise. Ele vem... É... Default... Aqui. Como um segundo. Eu vou deixar... Vou colocar cinco, vai. Vou colocar cinco segundos. Depois eu vou alterando, só para vocês verem a diferença. Depois clique em temperatura inicial. Aqui está 22. Vamos colocar 25 graus. Clique com o botão direito, aqui. Inserir. Clique na opção temperatura. Aqui, ó. Ele vem já nessa opção geometria. Vamos escolher apenas essa face. E vamos deixar esse valor com 150 graus. O que isso quer dizer? Que... Somente nessa face eu vou estar injetando alguma coisa com a temperatura de 150 graus. Por exemplo, ele vai estar encostando alguma coisa que tenha 150 graus. E você pode ver aqui, ó. Não está em forma de rampa. Está constante os 150 graus. Agora clique em solução. Vamos colocar... Vamos colocar... Clique em aqui em... Thermal. Temperatura. Beleza. Clique em aqui de novo. Clique no botão direito, né? Depois clique em solver. Que é para... Para ele processar. Só aguardar. Vocês vão ver que vai ser bem rápido fazer. Pronto. Clique em aqui na guia soluções. Temperatura. Deixa eu mudar a forma aqui. Agora... É assim que vai se comportar a transferência térmica para o modelo. Para a gente ver a animação... Clique em aqui, ó. Clique em 40 frames. Dê um play. É assim que vai ser a condução térmica no modelo. Isso... Embora ele está mostrando isso no intervalo de 2 segundos... Mas isso é o que acontece em 5 segundos se o modelo fosse na vida real, por exemplo. Agora vamos alterar aqueles 5 segundos. Vamos colocar para 1 minuto. Dele calcular de novo. Beleza. Clique em temperatura de novo. Dê um play. Para ver a animação. Aqui, ó. Ao lado tem uma tabela da temperatura mínima e máxima em função do tempo. Só para analisar aqui, vocês podem ver que até o tempo de 6.38 segundos... Minha temperatura mínima era 25 graus. Que é a temperatura ambiente. Logo depois ela começou a alterar, já. Quer dizer, em 60 segundos... A parte mais... A parte mais fria da peça... Posso dizer assim... Vai ficar com 33 graus de temperatura. Agora eu vou aumentar mais ainda o tempo da análise. Vamos colocar para... 5 minutos. 5 minutos é 300 segundos. Vamos lá. Mais uma vez. Resolver. Foi. Clique em temperatura de novo. Dei o play para ver a animação. Pode ver que a temperatura já está aumentando basicamente em todo o modelo. Essa curva vermelha, nesse gráfico... Pode ver que é menor temperatura. Então, em 5 minutos... Minha menor temperatura nessa chapa metálica... Ela vai ser de 104 graus. Esse modelo é útil para... Para calcular, por exemplo... Dissipadores... Para algum modelo... Para algum processador. Não é isso? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida... Sugestão... Crítica... Deixem nos comentários. E... Caso que se queiram simular algum modelo... É só pedir que eu tento... Conciliar meu tempo para estar fazendo. Obrigado. Obrigado.